Olá a todos, eu estou aqui para o meu primeiro argumento, segundo a pergunta da minha caríssima amiga Jasmine Laurenti. E que são muito honrados de participar da sua rubrica. É uma experiência nova, como eu já disse, mas eu vou avançar. Às vezes, muitas pessoas me perguntam o que fazer em determinadas circunstâncias. Para dizer a verdade, cada um deve se vestir a modo seu, mas devem estar muito atentos. O que devem se vestir, também porque, para um trabalho, devem se vestir um pouco discretamente. Se vai em um restaurante, em outro modo, e assim, etc, etc. Dizemos que, para uma dona que recebe a primeira volta a sua casa por uma ceneta, se ela é interessada a ela, e, segundo a minha, devem se vestir com um vestido. O vestido fala a dona de se tornar mais dona, e não com jeans. Um hábito simples, que possa demonstrar toda a sua feminilidade e sensualidade. Também, com uma blusa com uma gona, não é malo. Em modo que, se é uma gona direita, com um espaco dentro, dicamos que irá bem. O consiglio, também, não usar um colore muito forte. O nero é sempre muito elegante. Deve transmitir toda a sua naturalidade como dona. Não exagerar, querendo fazer uma outra pessoa. Às vezes, as pessoas pensam que se você coloca mais coisas, se você coloca mais coisas, se você coloca mais joelhas, certas coisas, que ela se torna mais bonita, mais não. Não é assim. A naturalidade é a coisa mais importante. Nós temos que conquistar as pessoas, demonstrando o que temos dentro. Toda a personalidade. Porque não se pode fazer uma pessoa que não seja aquela que quer fazer, porque, na final, você sempre é aquele que é. Quando se recebe alguém a casa, um sorriso é sempre um belo ponto de partida. Demonstraria tenereza e, sobretudo, feminilidade. Um homem deve vestir de forma seu. Todo mundo sabe o que ele gosta, e cada pessoa tem uma personalidade e sabe o que ele quer adornar. Mas, um jeans com uma coleta e uma coleta, também uma coleta, me parece que vai muito bem. Não esqueça de portar ao menos um fio. Quando você é bonito, o importante é ser bonito dentro. Conquistar uma mulher, segundo mim, é ser natural. Não provar de fazer ver aquilo que não é. Eu me lembro muito bem. Eu tive ao menos 28 anos. Eu fui para São Paulo para encontrar minha irmã e depois eu fui para fazer um giro no centro do comércio que queria comprar algo. Eu fui entrado em um negócio e vi uma garota. Eu guardava com a garota como se fosse a minha princesa. Ela me acolpiu subito. Quando eu fui no centro do negócio, eu guardava o endereço. Eu fui tornando a Rio de Janeiro e eu mandei uma letra para ela. Ela me respondeu. E assim, nós começamos a iniciar uma história. Uma história que foi tornada grande. Um mês depois, eu estava para tornar São Paulo a encontrá-la. Eu estava preocupado com coisas que eu devia lhe endossar. E eu estava nervoso. Na chegada a São Paulo. Eu estava andando em autobus. E ela me espetava na estação. Quando eu vi ela era com um hábito blu. Um hábito em malha. Com uma gona um pouco ruota. Ela mora com os cabelos negros. Aquele momento era um estado único na minha vida. Era uma garota que eu amei toda a minha vida. É uma história muito bonita. Uma história que durou pouco. Porque ela era a dona da minha vida. Mas uma coisa que ficou sempre na minha mente. É como ela era vestida naquele dia. Eu nunca vou esquecer. Será sempre na minha mente. Eu mando um abraço a todos e até a próxima.